Música Problema, problema, problema O CEMEI Maria Reinalda Carvalho é uma ilha cercada por problemas, é problema por todo lado E os moradores do setor Maísa 2 e também setor dos Bandeirantes aqui de Trindade chamaram a nossa equipe porque eles querem soluções Vamos começar falando do parquinho? Bora lá Pra começar, o portãozinho foi arrancado e aí você sabe o que acontece, né? Entra cachorro, entra gato e faz aquela sujeira na areia das crianças E olha só, corda arrebentada aqui, comprometendo a segurança dos frequentadores Logo ali na frente tem, eu acho que é um esqueleto de uma gangorra, eu imagino, né Cleitinho? Tem ali as madeiras ali, as correntes caídas no chão E tá faltando um escorregador que tinha aqui, né André? Você tem menino pequeno, Manuel, mas não dá pra deixar brincar aqui, tá perigoso Tá muito perigoso, quebraram ali o negócio da pontezinha Esses dias meu menino caiu ali, quase quebrou o braço Então tá muito perigoso o lixo, os animais ficam aqui com as crianças, sabe? Então tá muito perigoso aqui pra brincar Os meninos grandes brincam aqui, ó Já tiraram ali tudinho as madeirinhas Aí a gente vem pra cá com eles, mas é perigoso Aumentaram demais ali os balanços Meu menino não consegue subir ali, a gente tem que subir ali lá Gente, olha só a matalhada aqui nos arredores do CEMEI Quanto tempo será que essa área não vê uma roçagem, hein? E a gente sabe que onde tem mato alto, tem o quê? Tem lixo, tem pulho Porque os moradores acham que virou bagunça Aí vem e joga lixo aqui, ó Tem embalagens, tem papelão, tem isopor E olha só o que tem aqui também, ó, nesse tambor Água acumulada, um prato cheio pro mosquito da dengue Flávia, o negócio tá feio, hein? Tá feio, a situação tá crítica É lixaiado, o CEMEI nem tem um lugar adequado pra colocar os lixos, né? Eles colocam esse tambor aqui no meio da praça E quando tá de tarde já tem fralda de menino Porque tem crianças aí, né? É papel de cocô jogado É um caos E fora dengue, né? Eu e minha vizinha já pegou dengue Por conta aí, cheio de água os lixos O povo onde tá a matalha já começa a tacar lixo direto, né? Então isso é um caos aqui pra população E você lembra quando que foi a última vez que fizeram roçagem aqui? Moça, ele passou aqui antes do Natal Mas só passou na veradinha aqui, que é onde tá mais baixo E... O mato alto eles fingiram que não viram? Esse aqui eles fingiram que não viram Porque o mato já tá dentro do CEMEI já, né? Como é que vai agora? Dia 29 eu creio que volta as aulas Como é que os alunos vão voltar? Né? E o mato aí dentro da escola já, né? E tempo de chuva e daqui a pouco o mato tá da altura do prédio aí do CEMEI? Já tá alto e a chuva começou Fora as aranhas que a gente vem andando aqui na rua Caranguejona, grandona E o risco de ir pra dentro de casa? Pra dentro da nossa casa E não adianta a gente cuidar do nosso e o prefeito no cuidado aqui, né? Olha a altura que tá o mato aqui Eu tenho 1,80m Tá praticamente da minha altura E junto do mato, olha só Uma casa que começou a ser construída e nunca terminaram Isso tem mais de anos já, né? Cinco anos Que tá essa casa desse jeito aqui Virada mocó Tudo que entra aqui dentro É noiado Não fica sem noiado não entrar aqui pra dentro Entram aí pra usar drogas Pra usar droga Em frente a um CEMEI cheio de criancinha Em frente a um CEMEI cheio de criança O prefeito não toma providência Não manda vir roçar Isso aqui tem mais de seis meses Que não vê Máquina nenhuma pra roçar isso aqui E o medo na hora de passar aqui em frente? O medo é muito grande Porque você tem que tá chamando Se ele é casado Tem que chamar o marido pra levar no ponto A gente quer providência, né? Do prefeito aqui Porque não adianta mostrar só a belezura, né? A gente também precisa de benefício aqui, né? Porque a gente paga os impostos Então a gente precisa de viver bem, né? Com dignidade Música 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 Tchau, tchau.